Olá, eu sou o Melissa Laranjo e bem-vindos a mais um Chás de Melissa de Careca Fofa. Hoje recebendo mais uma grande perdedora desse concurso, porque eu estou o quê? Devendo a essas pessoas entrevista, então tenho que ser obrigado a chamá-las para dentro do meu lar. Nós recebemos hoje uma pessoa muito destrambelhada, magnífica, humorista, politizada, fantástica. Recebo com muito carinho, muito amor, Olivia Gould. Olá! Então vamos começar com a pergunta que nós sempre fazemos em situar as entrevistas, que é por que Olivia Gould de nome de drag e qual o seu desgraçamento emocional para estar aqui? Então, meu nome de drag é, na verdade, meu nome social hoje em dia também. E quando eu me montei pela primeira vez, foi uma brincadeira ali antes do carnaval, que o meu ex, ele falou assim, ah, vamos nos montar. Aí ele falou, tá bom. Aí ele botou o apelo do calor em mim, fez uma maquiagemzinha básica, aí ele botou de frente para o espelho e começou a falar vários nomes, porque ele disse, ah, você tem que ser batizado, você não pode ser da Nanga. Eu falei, tá bom, tá bom. Aí ele falou vários nomes, ah, isso é ridículo, ridículo, ridículo. Sabe, quando ele falou Olivia, aí eu olhei para o espelho e falei assim, eu não sei por que, mas eu sei que é isso. E aí, aí eu falei, é Olivia, mas é Gold por causa da peruca louro. Aí eu fiz isso como desafio para mim, eu tenho que ser louro é sempre quanto drag. É sério você? Esticulou isso na sua vida? Esticulou isso na minha vida. Aí o meu desafio também é burlar essa regra, tentando ver o que são louros. Entendi, você está louro com um louro mais escuro. Exatamente. Aí eu um dia fiz uma regra de pêssego de flores, aí eu digo assim, você não está louro, as flores são o quê? Amarelas. Não é louro. Então é louro, eu vou botar açúcar aqui, inclusive para esfriar o chá que está quente para mim. Caralho, meu chá, que é de maçapão e canela. Eu gosto de chás abortivos, porque eu não estou de criança. E qual o seu desgraçamento mental de estar aqui? Especificamente nesta cozinha? Olá a todos e bem-vindos à minha cozinha. Então, o meu desgraçamento para estar aqui é porque eu não tinha outro dia para gravar, né? Não esse especificamente. Por que você faz drag? Então, eu na verdade comecei na faculdade fazendo física e eu estou agora em matemática. Isso, tem alguma coisa a ver com fácil você fazer drag? Sim. Tá, eu estou louca para saber. Então, porque eu sempre gostei muito de coisas práticas. Tipo, coisas que eu conseguisse visualizar. E quando eu fui para a física, na verdade, eu queria fazer matemática. Porque tem a área enorme em computação da matemática. Passa, puxar. Aí, só que quando eu comecei a ver programação, eu me identifiquei muito, só que não era aquilo. Eu queria muito mais trabalhar com a parte de jogos e matemática, uma parte muito não lúdica. Uma parte muito que você ficava abstrata. E eu queria ver as coisas mais ali. E quando eu comecei com jogos, eu pensei assim, ah, dá para imaginar várias coisas diferentes. Só que tinha alguma coisa assim, ah, ainda não é aquilo. E aí, eu comecei a fazer teatro. E quando eu comecei a fazer teatro, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer teatro porque é que eu consigo fazer o que eu quero. E acho que no teatro dá para eu poder expressar também, tipo, ver, tipo, interações com pessoas para ver como fazer jogos melhores. Só que no meio, só que isso foi na metade do ano passado. Aí, no final do ano, eu entrei na Queens, porque fui no show da Miss Cracker, que cancela, cancela, gente. Pois é, estou no chá. E no show da Miss Cracker, eu conheci a minha irmã drag, a Mirana, que me fez ir para a Queens mesmo. E aí, quando eu vi a Bíblia Laluna, que é tipo, a minha drag, que eu olhei e ela falei assim, eu quero um dia ser tão boa quanto ela. Então, aí eu entrando para o lado seguinte. De fato, beijo para a Mirana Laluna, maravilhosa. Que é um acontecimento de ser humano, não é mesmo? Ah, então eu gostei de histórias. Quer dizer, você quis fazer teatro para achar um significado e resolveu fazer drag porque vai para a Mirana Laluna. Você já tem quem processar. Eu acho bom. Eu acho uma foto. Mas assim, ao meu ver, drag salvou a minha vida. Por quê? Porque quando eu tinha entrado no teatro de matemática, eu estava muito perdida. Eu não sabia o que ia fazer. Eu não sabia por que eu estava fazendo as coisas que eu estava fazendo. E mesmo quando eu entrei no teatro, eu falei, tá, mas eu vou continuar nisso até o fim, matemática, porque é uma diploma que eu pego e depois eu faço artes cênicas. Só que quando eu vi drag, eu falei assim, não, eu vou seguir com isso e eu vou realmente focar nisso e tentar me especializar nisso. E aí eu larguei tudo para começar artes cênicas e... Não estou matriculado, mas comecei. Não importa. O que importa é começar. Diplomas não são tudo. Amém. Olha aí o nosso presidente. Temos embaixador aqui de Tamburda. Por que não temos embaixatriz drag sem diploma de artes cênicas? Sem diploma... Do maior do quê? Uma coisa que faz a pessoa ser uma boa diplomata. Uma boa diplomata. É um diploma de artes cênicas. Tem que ser igual a boa para ser diplomata. Eu também. Eu, na verdade, eu concordo. E eu fiquei perdido ao ponto de ter problemas, porque eu não estava... Eu não moro com meus pais faz um tempo. Aí estava com problemas com relação a mim, com relação a casa, com as pessoas com que eu morava, com a minha autoestima. E drag me ajudou muito com essas questões. E quando comecei... Um pouco antes de fazer drag, eu já estava questionando o meu gênero. Só que era uma coisa que eu não me permitia pensar sobre. Tanto que o tempo que eu levava para mim o psicanalista, ela... Ah, mas você já parou para pensar sobre eu. Não quero comentar. Não quero pensar sobre isso. Não tenho psicológico. E depois que eu comecei, deu uma força para mim para... Tá, agora eu tenho uma sensibilidade mental. Vamos pensar sobre. E fala sobre a performance que você fez no Drag Star, da temporada passada. Ah, sim. Ou antes, saí do armário, né? Sim, saí do armário de gênero. Eu ia fazer a performance de Dilma. Na... 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 Então, só para contextualizar. Na... Nesse Drag Star, que foi durante, tipo, nesses meses, eu... Como eu estava começando, eu queria começar comédia. Porque no teatro eu não faço comédia. No teatro eu sempre sou muito pesado. E aí eu pensei, pô, já que eu estou começando em drag, acho que é melhor começar com algo porque eu não sou tão confortável assim. Aí eu... Tá, vamos na comédia. Só que no mês de março, pré-abril, bem no início da temporada da comedy, eu tinha terminado meu namoro. Eu terminei meu namoro duas horas antes do concurso, tipo, do... Pois é, eu fui do concurso terminada. Calma que chegou a pizza. Só um minuto. Estávamos dizendo a ser interrompidos pela pizza que você tinha terminado duas horas antes de entrar no concurso. Uhum. Aí, tipo, muitas coisas aconteceram nesse mês. Mas esse mês específico foi que eu já... Eu já tinha subido um pouco antes, mas eu estava começando a lidar com a questão de ser trans. E aí, eu estava pensando essa performance já para o Drag Star, mas aí eu virei, tipo, para algumas poucas pessoas que sabiam, que era Mirana, Azari, tipo, Mauro. Olha, Mauro, se você vê isso, te amo, tá bom? Eu também amo. Estou louco para você estar geograficamente chupável de volta. Aí... Só que aí, isso ficou pesando, pesando, pesando até o que eu falei. Gente, eu sei que eu estou querendo fazer comédia, mas não tem como fazer comédia esse mês. Eu tenho que fazer alguma coisa que, pelo menos, tire isso do meu peito. Aí, eu decidi fazer a performance do This Is Me, em que eu contei a todos que eram trans, mas eu acho que era muito mais eu contando para mim mesmo. Porque... Sabe, acho que foi uma porta, assim, de... É uma porta que eu chutei e não tinha mais para eu voltar. Sim. Porque mesmo eu contando para poucas pessoas era aquilo. Podia negar, podia mentir, mas eu não queria mais aquilo. Então, para mim, chutando a porta era para você não ter mais volta. Você assume e pronto. Não, foi muito linda e esse foi um dos dias mais bonitos do Drag Star, eu acho, assim, de todos os Drag Stars. Foi um dia de shows que eu achei muito bonito, né? Porque eu acho que drama e comédia sempre estão muito próximos. Então, mesmo o drama sendo uma coisa muito pesada, tem como você ver o lado cômico daquilo. Tanto que eu adoro ver o lado trágico cômico das coisas. O mundo... Exatamente. Você vindo no carro falando da vida toda uma merda e o redor roi... Da minha desgraça. Da desgraça dela. Da bombada, cara. Explica para as pessoas o que você está tomando. Então, no momento eu estou tomando um chazinho de melissa com laranja mesmo. Com laranja. Melissa com laranja, né? É certo? Então, estou tomando um chazinho de melissa com laranja mais hortelã. E o sabor está incrível. Você consegue sentir o gosto da hortelã e dá para sentir a essência do que é melissa que eu nunca tinha provado antes. Com corote. Cliente importante. E quem sabe corote é uma marca da minha drag, Olivia Gold. Que se você me vir sem uma corote é porque provavelmente você não está me vendo. É uma outra pessoa loura com muita maquiagem na cara. Você tem um livro? Sim, eu tenho dois livros e na verdade eu escrevi o terceiro. Fale sobre isso. Me toma. Eu nunca li, então eu não posso atestar se é bom ou não. O primeiro livro era um livro de poesias. que eu trabalhava no colégio. Eu era uma editora de física, matemática e robótica no Clássimo Bento. E aí... Pesado. Pesado demais. Para quem quiser saber, eu falaria de machista, transfóbico, homofóbico, segalista, seu nego imposto. Teve um padre lá que vendeu um prédio que não podia vender. Várias fofocas que se quiser eu posso contar aqui, mas acho que ela é processada e eu... Eu não. Quem está falando é você. Eu estou só... Eu sou o veículo jornalístico. Entendi. Aí... Ah é? No livro. Aí um aluno, um aluno que inclusive um amigo meu tinha postado, tinha feito um livro e ele me falou para mim, por que você não faz um livro com essas coisas também? Eu falei, ah, porque uma coisa assim, solta ali. Ah, eu fiz, por que eu não fazia também? Eu falei, tá bom. Aproveitei o terceiro do meu salário e fiz um livro. Só que eu escrevi esse livro e tipo, gostei, foi uma experiência boa para mim. Só que não tinha sido uma coisa tão, ah, vou lá escrever, eram só as coisas que eu tinha escrito. Só que aí o segundo... Uma coletâneazinha do que você tinha feito de modo geral. É. Só que aí o segundo livro, muita gente falava, ah, Olivia, você tem umas histórias muito loucas, por que você não escreve um livro sobre coisas da sua vida? É assim, ah, por que? Quem é que vai querer ler aí, pessoal? Nós vamos querer ler, a gente compra, vocês compram, compramos. Tá bom. Aí eu fui, fiz o livro que eu só quis comprar. Aí eu fiz a continuação, só que sem dinheiro, porque eu estou desempregada no momento. Contratem! Contratem! Manejados! Professora, entendeu? Escritora, escritura, redizora de texto... Beijo bem! Já não sei. Mas, aparentemente, algumas filhas nem sabem. Você é uma pessoa muito artística, assim. Você é da matemática e não é uma pessoa de ciências duras dura. Você é uma pessoa de ciências dura mole. É! Entendeu? Eu acho isso bonito. Você elege a pessoa dizendo que ela é mole, mas é uma coisa diferente, entendeu? Não, não. Existe uma flexibilidade. Versátil, eu diria. É! Faz parte da minha natureza. Faz parte da sua natureza. Tô esperando o livro. Você me empresta nunca pra eu ler, porque o dinheiro eu não tenho pra comprar. Aí você me empresta, tá? Ficando os problemas. Tá muito bem. Poesia é um... Eu tenho dificuldade... Real, sou professora de português, eu tenho dificuldade de ler poesia como leitor de entretenimento. Agora é. Justo. Eu também não gosto muito de poesia pra... Não posso colocar. De ler tantas poesias, porque eu acho que as poesias são muito... Eu gosto mais de slams. Eu acho que slams, tipo... Eles são bem diretos, eles tem um jogo fluido com as palavras. Então eu gosto de ler, eu gosto de ouvir slams. E gosto de fazer também. Tô esperando essa final do Dead Stars e slams também. Não, é a próxima. É a próxima? É a próxima. Arrasou, vai ver. Olha! Olivia Gold, você fez drag por tal motivo. Você continuou fazendo drag por quê? Quais os seus próximos planos? Conte. Então... Ao mesmo tempo que fiz matemática, eu estava cursando a faculdade de matéria de empreendedorismo. E uma das coisas que eu notei assim que comecei drag é que drag é uma área muito mal explorada. Não diga! Só que é uma área muito mal explorada, mas que tem muito dinheiro que poderia render e muitos eventos e muitas coisas que poderiam crescer com isso. E tipo... E ao mesmo tempo que você consegue ganhar dinheiro, por isso você consegue dar de aula para outras pessoas. Você consegue gerar, tipo, dinheiro rodando entre essas pessoas. Então você acaba levando a comunidade junta. Mas é uma coisa que eu creio, que não tem como você subir sozinha. Se você subir sozinha, você cai sozinha também. Uhum. Então uma das coisas que eu queria começar a fazer era começar a fazer eventos mais diferentes de drag. Como por exemplo, de hoje, a nossa querida Dominique Lamarque fez um bingo às três horas da tarde de sábado. Eu estou com a maquiagem desde ontem, que eu fiz show, eu dormi de maquiagem, só retoquei e fui. Nós viemos ir lá hoje. Porque eu acho que esses eventos você acaba pegando nicho diferente. Porque se você pega sempre eventos de domingo às 11 horas da noite, sábado às 11 horas da noite, sexto às 11 horas da noite, as pessoas ficam cansadas, não tem como você, por exemplo, abranger tanto um público familiar ou um público que não gosta de sair na noite. Aí a minha ideia é começar a tentar pegar mais esses públicos e trazer drag para um ambiente teatral também. Aguardem informações, deixem suas redes. Eu vou deixar as redes de Olivia aqui embaixo. É Olivia Gold em tudo? É Olivia Gold Max. Em tudo. Em tudo, né? Em tudo. Tá? Engagei com o Bipema. Isso é a idade. Ela chegou aos 35. Velha é a sua mãe. E... Muito... Ah! E por que que você... Então, você me contou por que que você começou a fazer drag e por que que você não continuou fazendo drag? Você acha que isso mudou ou continua a mesma energia? Então... A gente começa com uma ideia e continua com o qual? Quando eu comecei na Queens, na décima nona, que pra mim é realmente a minha primeira temporada, eu... A Queens foi tipo uma igreja pra mim. Assim... Em que... Eu me senti... Eu encontrei a Mirana, que ela tipo foi muito importante pra mim. Pra mim, eu me sentia muito acolhida. É... Eu descobri a Base Militar Janubírus, que me acolheu com uma família mesmo. Uma Lola Suante, minha mãe drag, que tipo, só tenho a agradecer a ela. Maravilhosa! Linda! Já não tá na França, né amor? Aí... Era tipo muito mais pelo sentimental, só que ali eu comecei a ver coisas que eu falei, acho que tem como viver de drag sim. Só que pra viver de drag eu não posso continuar vendo esse mundo como performer ou fazendo os mesmos tipos de eventos. Eu realmente tenho que empreender nesse meio. Aí, como eu sempre me arredo com tudo, eu não tenho nada a perder, então... O que é que eu tenho a perder se eu não tenho nada? É isso. O que é que eu tenho a perder se eu não tenho nada? Com esta frase, nós nos encerramos. Obrigado, amiga, por topar. Olha isso. Vir aqui depois de eventos soa, a gente fica cansada, meio carcumida. Mas eu desejo que você seja muito bem cedido nos seus empreendimentos. Ele contrate. Por favor, paguem a professorinha. É incrível ver você, Paulo. Olha, eu sou piada. Eu adoro o que você faz, acho que vai ser incrível. Então, aproveita e já faço um convite pra essa bolagem. Faz um convite, que é um convite. Então, estou convidando ela para trabalharmos juntas num projeto também de canal pro YouTube. Pelo amor de Deus, vai se fundir, chega. Já tem um... Só que um projeto mais tranquilo, pra nós fazermos performances na rua. Então, gente, foi um prazer receber a Olivia. Eu quero chegar até os 35, amiga. Então, um beijo grande. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijo, gente. Na verdade, eu estou entrando de férias hoje. Se tudo der certo, minhas filhas que não assumiram o canal, eu vou ficar 15 dias em Bahamas. Você tem dia pra isso? Claro que não. Bahamas é o bar que tem ali. Ah, tá. Ah, tá. Ô, garota! Você vai misturar gelado com quente, vai dar piriri. Sério que tem isso? Claro que tem isso. Eu não conheço essas coisas de velha.